a rentabilizar os imóveis. O restaurante Genesequa Ásia, em Lisboa, abriu portas este verão. Ao longo das suas quatro salas, embarca-se numa viagem pelo Oriente, onde está patente a influência que os portugueses tiveram nesta parte do mundo. Propriedade do Amorim Luxury Group, o espaço foi concebido pelo arquiteto Lázaro Rosa Violano, com gestão de projeto desenvolvida pelo ateliê We Make Dreams. A obra durou oito meses e esteve a cargo da Tetris. Isto é uma obra que está claramente dividida em três zonas, em que temos lá embaixo, no piso menos três, uma cozinha com 600 metros quadrados e com um mega equipamento hoteleiro. Depois temos esta zona do restaurante construído, um edifício, que é o edifício do restaurante e do sushi bar, de raiz, com tudo o que é fazer uma obra de interiores dentro de uma árvore de liberdade com uma estrutura extremamente pesada e muito complexa. Em tempos, existiu neste local um restaurante do qual hoje nada resta. Este espaço é mais que um restaurante. Acho que ela é uma viagem sensorial. E por isso nós temos diversos ambientes. São imprescindíveis para podermos ter esta viagem sensorial. E então temos uma pequena sala de entrada, que é um bar de entrada, que tem um ambiente mais intimista, um teto mais reduzido, onde temos 197 pratos decorativos nos tetos, iluminados com uma luz ambiente intimista. Em seguida temos uma sala muito ampla, a sala onde nós estamos neste momento, que tem muita luz natural para uma clarabueia que nós criámos e que tem um jardim de cobertura verde, que à noite, de dia, é perceptível como é que ele influencia o espaço. É um ambiente com muita vegetação, com densa vegetação, e ele é visível na cobertura como nas paredes verticais exteriores. Temos livros de Açulim, que podemos também ler neste espaço. Temos a viagem também gastronómica, e essa sim é a grande viagem do nosso espaço arquitetónico e que podemos fazer em quatro ambientes diferentes. O bar da entrada, a sala principal, o sushi e o espaço exterior. Ao fundo, um painel de azulejos mostra a influência portuguesa na gastronomia mundial. Já na segunda sala, um dragão vela pelos convívas. A clara boia e as paredes envidraçadas que dão para o jardim deixam entrar a luz natural. Há ainda uma outra ala, mais pequena, dedicada ao sushi, que comunga com um jardim, com um pagode e neus. E até a casa de banho é cênica. O mobiliário e as peças decorativas remetem para o Oriente, e pelo meio surgem peças mais contemporâneas. O dourado e o vermelho são tons presentes, muito associados ao universo asiático. O feedback tem sido extraordinário, quer dizer, e a aceitação de todo o menu e das quatro cozinhas dentro do mesmo espaço, portanto, é algo invulgar, difícil de fazer, e, portanto, tem sido fantástico. Eu acho que o nosso maior concorrente da gastronomia é o próprio espaço, porque, de facto, o espaço é tão exuberante que a expectativa semi-gastronómica é altíssima, não é? E, portanto, eu acho que no conjunto, o restaurante, o conceito está muito feliz. Nesta casa, viaja-se até paragens longínquas, tanto através da comida como do espaço, mas sem nunca sair da capital.